E tem ainda uma fofurinha de quatro patas que, olha, a gente tá procurando um lar no quadro Achados e Queridos e os bichinhos que tão ajudando na recuperação de pacientes do Hospital Infantil Joana de Gusmão. É a terapia com cães, é lindo demais, então fica com a gente, se acomoda por aí que a gente já tá no ar. Quinta-feira, que delícia! É dia dos patudos aqui no Vermais, são aqueles nossos amigos de quatro patas. E eles fazem a diferença, gente, não só dentro de casa, não. Tem bichinho que tá ajudando na recuperação de pacientes. A Jéssica Valentini acompanhou como é que funciona essa terapia lá no Hospital Infantil Joana de Gusmão e Floripa. Eles já chegam causando. Recebem carinho ainda enquanto estão sendo preparados especialmente para encontrarem os pacientes do Hospital Infantil. Quando encontram as crianças, a festa começa. Não são cães comuns, são cães terapeutas. Os donos são voluntários que passam junto com os bichinhos de estimação por um treinamento para estarem ali. Todos os cães passam por oito etapas de avaliação, sejam os cães que os voluntários. Mas tudo depende também da personalidade de cada cão. Tem uns que não têm esse perfil. As crianças fazem carinho, até montam. E eles deixam. E, segundo os donos, adoram. Os cães alegram o ambiente. São responsáveis por sorrisos de pacientes, pais e funcionários. Segundo os médicos, esse momento pode ser uma parte importante do tratamento. Proporcionar um momento de descontração, de esquecer que está doente, que está dentro de uma instituição hospitalar, esquecer as dores, faz com que eles fiquem mais dispostos a melhorar. Segundo a médica Ana Camila Fará, no início o projeto teve um pouco de resistência no hospital. Mas logo, todos perceberam que só havia benefícios com as visitas desses terapeutas de pelo. É um projeto que visita também as ilus, outros hospitais. Ele não começou aqui no hospital infantil. Ele foi apresentado aqui. E, inicialmente, a gente teve um pouco de resistência, porque algumas pessoas, claro, acreditam que trazer um animal dentro do hospital possa trazer doenças ou infecção para as crianças que estão aqui internadas. Mas, na verdade, os cachorrinhos, eles vêm todos higienizados. São cachorros vacinados, treinados para fazer esse trabalho. O Gabriel estava há mais de duas semanas internado. Ficou ansioso só de saber que teria visitas especiais. Você conseguiu conversar com ele? Uhum. Ficou feliz quando soube que vinha um cãozinho para cá? Sim. O que passou pela tua cabeça? Comigo ele não falou muito, mas com o Tom, o papo estava ótimo. Tom! O que deu? Alegria para as crianças e também para os pais, que acompanham os filhos, às vezes, em meio a tratamentos dolorosos. É uma alegria para ele. Isso aí é uma alegria para todas as mães, né? Porque eles ficam melhor aí até. E não foi só o Gabriel e a mãe dele que aprovaram as visitas. Para eles interagirem, se distraírem, muito bacana. Não, porque ele já é uma criança fácil, então ele adora também animais. Ô, Dereck, você ficou feliz quando viu o cãozinho, quando soube que ia vir uns cãezinhos aqui? Uhum. O que você achou? Legal. Para eles é bom, né? Ele, pelo menos, ele mata a saudade dos cachorros dele em casa. Como é que é o nome deles? É... é Fred Bolinha. E eu também tenho dois gatos, que é o... é a Calua e o Donatello. Ô, Miguel, tá gostando de fazer carinho nele? Sim. O que você achou dele? Ah, ele é bem fofo, bem legal. E o teu dia ficou mais feliz agora? Sim. E o teu dia ficou mais feliz.